O Tribunal de Contas de Alagoas recebe na próxima terça-feira, dia 23 de novembro, a partir das 18 horas, o evento Direito Administrativo em Debate. Esse é o primeiro encontro presencial de Direito Administrativo no Estado este ano e contará com a apresentação de excelentes profissionais, debatendo temas atuais. O evento é uma realização do Grupo Direito Administrativo Facilitado e é exclusivo para acadêmicos do curso de Direito e profissionais da área jurídica. Para participar, é necessário se inscrever no site do Instituto de Direito Administrativo de Alagoas e custa R$ 20. Todos os detalhes você encontra também no Instagram do IDEA. Não perca!